Esse vídeo é um oferecimento da JR Games, tudo para jogos e acessórios, uma loja sempre perto de você. Eu fico imaginando a euforia do pessoal tentando obter o rifle de precisão Nemesis, o mais novo equipamento exótico do game. Que diabos levou a Ubisoft a dificultar tanto a obtenção dessa arma, dividindo em missões e em períodos as condições para conseguir suas partes? Será que vale a pena correr atrás? É o que vamos descobrir. Bom, o rifle Nemesis possui um baita visual, assim como as demais armas exóticas do game, tem um design único e talentos que o incrementam e o tornam uma super arma de abate a longas distâncias. Antes de nos aprofundarmos, eu vou mostrar as etapas que você terá que passar para conseguir dropar todas as peças e assim conseguir construir o seu Nemesis. A primeira coisa que você tem que fazer é ir na missão Bacia das Marés e optar por qualquer nível de dificuldade, exceto o modo história, detalhe importante. Seguindo na missão, um pouco ainda no começo, chegue até essa parte aqui e suba até o segundo piso no alojamento, uma chave estará disponível em cima da cama. Um pouco antes de subir para enfrentar o último boss da fase, nesse local aqui, haverá uma porta para inserir a chave. Abra a porta e dentro da maleta haverá uma arma chamada a Drestia. Pegando essa arma e destruindo ela, você conseguirá usar a primeira parte da arma, que é a mira. Agora, atenção! Para conseguir as demais partes, você terá que fazer as três fortalezas e mais de uma missão nas versões invadidas. Então, entenda que existe aí uma rotatividade entre essas missões, nem todas estarão disponíveis ao mesmo tempo e esse foi um dos maiores motivos de críticas por parte dos jogadores, pois você terá que aguardar talvez aí uma ou duas até mais semanas para conseguir reunir todas as partes. Ok? Entendido aí? Sendo assim, os passos a seguir não possuem uma ordem e poderão ser feitos conforme as missões estejam disponíveis para você. A parte referente ao ferrolho da arma estará disponível na fortaleza Ilha Roosevelt, na versão invadida, ao derrotar a chefe Baixinha. A parte referente ao cano da arma estará disponível na fortaleza Capitólio, também na versão invadida, após derrotar o chefão Apogilo. Já a parte referente ao freio estará disponível na fortaleza District Union, na versão invadida, após derrotar o chefe Canestra. Lembrando que cada fortaleza é liberada após concluir outras três missões invadidas. Após coletar todas essas partes, é hora de pegar, enfim, a última peça, que é o diagrama da arma. Dessa vez você terá que fazer a missão Grand Western Hotel, também na versão invadida, e derrotando o chefe Puck, que é o primeiro boss da missão, tá? Logo no comecinho da missão, irá dropar então o diagrama para você. Ok, diagrama e outras peças nas mãos, agora é hora de construir o nosso rifle Nemesis. Pra isso, certifique-se de ter upado sua bancada de construção, confira os materiais complementados, que também são exigidos, e se você tiver com tudo aí, aí é só construir. Agora eu vou falar um pouco da minha experiência com a Nemesis, né? Realmente é um rifle de precisão que possui um dano altíssimo, suas peças e acessórios são exclusivas, não permitindo alterações. Não foram raras as vezes que eu consegui dar tiros acima de um milhão de DPS, alguns quase beirando a um milhão e setecentos mil. Um ótimo número para uma arma exótica, se considerarmos que é um valor que praticamente só as armas características conseguem ultrapassar. Porém, esse número pode ficar ainda maior se você conseguir utilizar sua build aí pra este perfil de jogo, usando talentos que contribuem ainda mais para o aumento de dano de rifles de precisão. Provavelmente você conseguirá dar tiros aí acima de dois milhões de DPS. A questão é, assim como todas as armas exóticas, você precisa entender como a Nemesis funciona pra tentar extrair o máximo de aproveitamento dela. Observando o talento contra atirador, nós vemos que os disparos causam de 0 a 100% de dano da arma, dependendo do tempo que segurarmos o gatilho. O tempo para alcançar o dano máximo da arma é reduzido toda vez que acertar um tiro e o inimigo não morrer. Ou seja, você precisa mirar no alvo, apertar e segurar o gatilho até manter o alvo na mira até que a arma dispare sozinha. Se o inimigo não morrer, você vai repetir isso, porém o tempo que você vai precisar até que a arma carregue o dano máximo e dispare será cada vez menor quanto mais tiros você der e o inimigo não morrer. O talento Nemesis diz que mirar em um inimigo marca como seu Nemesis durante 15 segundos, permitindo que você o veja através de objetos, paredes, etc. Seus tiros ganham mais 5% de dano a cada 1 segundo que ele permanece marcado até o máximo de 50%. Em outras palavras, toda a vida que você mira em um alvo por um pequeno período de tempo, esse alvo ficará 15 segundos marcado, inclusive se ele fugir você conseguirá ver onde ele está. A cada 1 segundo que ele permanece marcado, será acrescentado mais 5% de dano da sua arma. Pela lógica, para você ter o máximo de obtenção de dano, você vai ter que esperar um pouco para atirar no alvo, tipo uns 10 segundos para conseguir esse bônus de mais 50%. Lembrando que a maneira de identificar o inimigo que está sob esse status é observar que existe esse ícone sobre a cabeça dele. No ícone vai ter uma espécie de timeline, que é exatamente o tempo de duração do bônus. E o terceiro e último talento dela é esse talento que diz que quando você estiver com as armas no coldre, você ganha mais 25% de dano de tiro na cabeça ao mirar pelo scope com sua arma atual. Ali tem escopeta, mas é scope, tá? Esse talento eu não entendi muito bem, mas creio que seja um talento passivo que beneficia outras armas que usem o scope para mirar, acho que é isso. O ponto ruim é que muita gente fala, e eu vou endossar aqui, é que a arma tem uma baixa estabilidade, além de uma sensibilidade absurda. Ela possui um zoom magnífico de 2x que aproxima bem o alvo de você, mas quanto mais focado no alvo, mais sensível é a mira. Dessa forma, você precisa concentrar bem sua mira, manter as mãos firmes, sobretudo se você quiser aplicar um headshot no alvo. Não é fácil, vai exigir muita prática e mesmo assim algumas vezes você vai errar, vai ficar chateado, mas não dá pra esperar que sejam só flores de um rifle que dá mais de um milhão de DPS, né? Vai realmente o seu esforço é dominar esse monstro bélico dos patas negras e tentar aí se divertir um pouco jogando com ele. Mas Linhares, vale a pena jogar com ele? Olha, a melhor resposta é, depende de você, depende do seu perfil de jogo, da maneira como você joga, né? Tem jogador que não tem paciência pra ficar mirando no alvo aí, seguindo enquanto o alvo se movimenta, pra que carregue o bônus. Pra estes eu já recomendo o rifle em P12, inclusive tá aparecendo o card agora aqui no vídeo, e é um rifle bem mais ágil, porém não aplica aí tanto dano assim, né? Mas eu realmente entendo tudo isso, às vezes acho também chato, né? Pra aqueles que tiverem essa calma irão ter aí os frutos, os benefícios da Nemesis, que é também muito gratificante. Eu tenho derrubado aí chefes do jogo com dois tiros aí jogando nas missões no modo desafio, três tiros no máximo a gente já tá derrubando o chefe. A arma, ela não é muito eficiente contra inimigos blindados, mas funciona bem aí com inimigos comuns, inimigos humanos e de elite. E também contra os robôs, como aqueles mini tanques e os cavalos aí do inferno, aquele maldito cavalo, que muitas vezes com um tiro dele já vai nossa proteção toda embora. Bom, eu acho que foi isso então, galera, eu espero que você tenha gostado, que o vídeo tenha ajudado aí a dirimir algumas dúvidas, né? Ou talvez levantar outras dúvidas, enfim, vai muito da sua interpretação. Caso sim, você deixa um like aqui, e se você é novo aqui no canal, se inscreva, lembrando que The Division 2, o melhor preço pra Xbox One e PS4, é na JR Games, parceiro aqui do nosso canal. Eu sou Linhares, esse é o canal, sou o Tec, e te vejo logo mais em mais um vídeo. Valeu, falou, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!